A Controladoria Geral do Estado lançou um programa para mapear ações que provoquem riscos à integridade no serviço público estadual, como casos de assédio, falta de ética e suspeitas de casos de corrupção. A iniciativa é recente, foi lançada no mês passado pela Controladoria Geral do Estado. Um formulário direcionado a servidores para que eles possam indicar de forma anônima o que eles enxergam como situações que fragilizam o ambiente corporativo. Isso inclui... Desde casos de corrupção, fraudes, desvios de conduta dos servidores, assédio sexual, assédio moral, abuso de poder, desvios de material ou de pessoal do serviço público. Enfim, todo aquele risco que possa impactar nas entregas que a população espera do órgão. O formulário disponível no site da CGE é a primeira fase do ciclo 2022, estabelecido pelo órgão para a implantação do programa Integridade Compliance, lançado em 2019. A questão de integridade e complice nos leva à transparência. E essa transparência, ela demonstra um amadurecimento do Estado para com a sociedade. Isso é muito importante e fundamental e também nos ajudará, nós, do Observatório Social, que monitoramos e acompanhamos as despesas públicas, a ter maior acesso às informações. Não se trata de um canal de denúncias. As informações ficarão sob sigilo e serão usadas para ajudar a mapear as vulnerabilidades. O objetivo é fortalecer os controles internos. A ouvidoria, ela trata casos específicos. Então, na ouvidoria, você pode, você deve denunciar situações específicas, uma situação do servidor X cometendo um ato irregular. Aqui não. Aqui a gente tenta afastar um pouco a lente e trabalhar isso como uma fragilidade organizacional. Ou seja, se nós identificarmos que, num determinado órgão, há uma recorrência de casos de desvio de conduta, de assédio, por exemplo, nós trabalharmos, talvez, de forma educacional junto àquele órgão. O combate à corrupção se baseia em três pilares de sustentação, a prevenção, a detecção e a correção. Mas, para esse tipo de ferramenta funcionar, é extremamente necessário a colaboração e o envolvimento de quem vive diretamente esse tipo de situação. A participação dos servidores é fundamental, porque são eles que estão lá no dia a dia do órgão e podem nos informar, às vezes, riscos que fogem da alta administração. Se a gente for capaz de promover uma cultura de transparência no setor público e também ferramentas que nos ajudam a promover essa transparência, a gente consegue evitar o desperdício, evitar fraudes e corrupção e, sobretudo, melhorar a qualidade e o acesso aos serviços públicos.